Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCash. E hoje nós vamos falar como o mundo anda cada vez mais dinâmico e imprevisível. Para falar sobre isso, o termo utilizado há alguns anos passou a ser o VUCA. Siga em inglês que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Somado a isso, empresas enfrentam mudanças disruptivas impulsionadas por tecnologias que mudam a passos acelerados. Como a única constante é a mudança, então em um mundo exponencial, qual deve ser o novo perfil dos líderes? Nesse InsiderCash, seu podcast diário no mundo corporativo, nós vamos falar sobre quatro habilidades importantes de um líder neste tal mundo VUCA. E para falar sobre isso, nós temos aqui com uma convidada Roberta Valézio, gerente de engajamento e experiência da Neon. Roberta, seja muito bem-vinda ao InsiderCash. Aê, valeu Cleiton. Muito animada de estar aqui com vocês. Acho o trabalho de vocês incrível. Curto muito ouvir podcast. Sou do time que ouve treinando, lavando louça, trabalhando ali. Então curto demais. É uma honra. Obrigada. Poxa, a gente que agradece, Roberta. Cada vez mais a gente vê que o mercado vem reconhecendo o InsiderCash. É muito legal quando a gente entrevista outros insiders que já nos acompanham. Roberta, na infância você imaginava que pudesse alçar voos mais altos na carreira corporativa e trabalhar em uma empresa importante e liderar pessoas? Era o seu sonho? Nossa, Cleiton, não era não. Eu nem sabia que isso existia, não entendia muito bem. Assim, de jeito nenhum. Eu achava que eu ia ser professora. Assim, nas minhas lembranças, ou eu ia ser professora ou eu ia ser dentista. Acho que tem muito a ver, assim, era o que eu conhecia de profissão, assim. Minha mãe era professora e eu gostava muito de me comunicar, de bagunçar. Tem até um caos engraçado de um pediatra que falou pra minha mãe Nossa, ou essa menina vai ser muito bandona ou ela vai ser uma chefe muito boa, se um pediatra brincou com a minha mãe. Mas eu curti, assim, dar a olhinha, brincar de ser dentista. Então, você pega fotos minhas da infância, era eu com uma lozinha e minhas amiguinhas ali, ou as bonequinhas sentadas, e eu querendo dar aula, assim, eu queria dar aula. E aí, eu fui conhecendo outras carreiras, conforme veio a graduação, o colégio técnico, e eu fui entendendo que existia esse mundo corporativo, né? Meu pai trabalhava em banco, e eu só sabia que era um lugar que eu não podia entrar. Eu sentava na escadaria e ficava esperando os dias que eu tinha que ficar lá. Então, acho que o repertório de carreiras possíveis, eu fui descobrindo e ainda sigo descobrindo. Mas é, um pouco disso. Que legal. É, eu acho que esse exemplo de você querer dar aula para as outras crianças já é um traço de líder, né? E, tipo, quero mostrar o caminho para vocês sobre aquilo que eu sei. Então, vem aqui que eu vou te ensinar alguma coisa. Todo líder tem que ter essa capacidade, né, Roberta? Roberta, nós não estamos sozinhos aqui. Nós temos outros dois insiders, que provavelmente devem ter algumas histórias de criança também, ligadas à educação e à liderança. E a primeira pessoa que eu ia chamar é a Bá Rodrigues, da cidade ensolarada de São Vicente. Só que não, porque essa semana a gente está passando por um dilúvio aqui no litoral. Parece que Poseidon e todos os deuses dos mares resolveram estacionar aqui no litoral santista, viu? Porque, meu Deus, está desafiador. E aí, Bá, como é que você está? Oi, Cleiton. Tirando o engarrafamento constante de botes salva-vidas aqui na minha rua, está tudo certo, né? Oi, Insiders. Sejam muito bem-vindos ao Insidercast. A Rô falou ali que ela brincava de ser professora. Ela é professora ainda hoje. Ela dá aulas. Então, esta brincadeira de criança virou também um pouco de profissão. e ela falou ali do pai dela que trabalhava no banco. Olha só que ironia do destino, não é mesmo, Rô? Onde estamos hoje? Mas a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, porque falando em onde estamos hoje, será que ele, lá de Oz, também está enfrentando chuva? Como estão os pombinhos tão queridos, tão falados deste Insidercast? De quem ele é o representante Moore? De quem ele é o pai, assim como o pai das pautas? Fábio Oliveira, está tudo bem por aí? Está enfrentando enchente? O piscinão está ok? Olha só, está uma chuva não. Está uma ventania. Acho que não tem uma pomba hoje aqui em Osasco. É muito difícil. Aqui é a cidade das pombas. Cidade do cachorro quente. Mas você vê uma... Estou ouvindo uma ventania, assim. Sabe aquela ventania absurda? Parece que vai cair o mundo daqui a pouco aqui. Mas a gente espera estar bem nesse mundo VUCA, sobreviver. E eu já quero fazer a primeira pergunta para a Rô e desejar as boas-vindas para ela nesse Insidercast especial. Saber do perfil número um do líder exponencial, que é o líder futurista. A gente sabe que o líder futurista, Rô, é aquele líder analítico, aquele líder que conecta pontos, que faz a curadoria dos pontos. A gente até falou isso com uma convidada do episódio anterior. Então, se você não ouviu ainda, confira o episódio com a Mônica Chimenez. Ficou super legal. Ela falou um pouco de futuro. E eu queria perguntar para você o perfil número um do líder exponencial. Está até difícil de falar, hein? É VUCA? É ser futurista? Vê tendências? Qual é a sua opinião, Rô? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Valeu, Bá, Cleiton. Bora lá, né? Então, essa liderança que é futurista, eu acho que tem tudo a ver com esse contexto de mundo, era digital. A gente falar dos tempos que a gente vive hoje. A gente que é cringe, que cresceu, se adaptando e curtindo a tecnologia ali mais disponível e tal, ainda é um negócio que nos chama muita atenção enquanto movimento, mas quando a gente fala de futurismo, tem uma pegada de otimismo, de ousadia, de ser imaginativo, visionário, né? Quando a gente busca pessoas que são reconhecidas enquanto futuristas, primeiro que elas olham tendências e movimentos com um olhar muito curioso, mas especialmente otimista, né? para imaginar os impactos e como essas coisas vão transformar a sociedade. Eu gosto muito de fazer isso na minha área aqui, na área de pessoas, de cultura e tal, mas é legal que dá para a gente ser futurista em qualquer área, né? Enxergar uma tendência que está vindo e tentar trazer, aplicar para o meu contexto ou pensar como o meu contexto vai virar de ponta cabeça por causa disso, né? Mas na prática, como é que a gente faz para ter essa visão, né? De longo alcance, essa visão futurista? Boa, tem um passo antes, viu, Bach? Eu acho que é legal para ter essa visão futurista, que tem uma frase da, acho que é da Brené Brown, que ela fala que a pessoa que é líder é aquela que ajuda o time a se acostumar com o desconforto de um mundo que está mudando. Arredondando aqui a frase para lembrança. Então, lidar primeiro de uma forma muito tranquila com o mundo que está mudando, aceitando o desconforto como parte da jornada, de aprendizado, é o primeiro passo. Para você não pirar e falar, meu Deus, vai mudar tudo, nunca vou estar pronto. É aquele medo de nunca dar conta, de nunca saber tudo, que naturalmente pode bater quando a gente tem esse primeiro contato. Acho que lidar muito bem com a certeza de que o mundo vai mudar cada vez mais rápido é muito legal. Mas tem uma busca que pode ser muito intencional por conhecimento, por saber o que está acontecendo, e aí se conectando com diferentes pessoas. E acho que vocês até melhor do que eu sabem como é essa rotina de investigar, de ter esse olhar interessado pelo que está rolando no mundo, o que as pessoas estão fazendo, descobrindo. De novo, de uma forma intencional, consciente. Eu busco informação, eu busco me manter informado. Eu acho que é o caminho. Eu lido bem com esse mundo que está mudando e eu me mantenho curioso. Aquele olhar de criança pelo mundo e que os novos movimentos são legais, são descobertos e não pânico, ameaça e tal. Então, vejo um pouco dessa forma. Rô, você falou sobre ser curioso. No último episódio também veio muito de encontro isso. Uma das características de um líder humanizado e do futuro é ser, como a nossa entrevistada falou, ser um fuçador, ser um eterno curioso e buscar informações em todos os lugares possíveis e imagináveis para ir conectando depois essas informações. O Steve Jobs falava muito isso no discurso de Stanford. Quando ele foi o orador de Stanford, ele falou sobre ligar os pontos. Mas, na verdade, ele estava falando mais de uma maneira individual, ligar os seus pontos. Hoje, a gente precisa ligar os pontos das informações que chegam até nós. É muito legal isso. Rô, continuando, o perfil número dois do líder exponencial é ser inovador. Você acredita que os líderes que adotam o papel de inovadores sempre vão pensar no cliente? E uma segunda pergunta. Você acredita também que é preciso investir na mentalidade da cultura, incentivos e apoios certos em toda organização? Boa. Acho que esse olhar de pensar no cliente é uma coisa que está super em alta de falar, mas eu não vejo como algo datado. Cada vez mais essa liderança que é inovadora vai colocar pessoas no centro e é onde a gente vai se diferenciar das coisas que são facilmente automatizáveis. Tem até um dado interessante que, acho que é da McKinsey, de 2018, que uns 25%, um quarto do que é trabalho do RH, por exemplo, é o que não é automatizável com tecnologia que já está disponível hoje em dia. Então, onde a gente está, onde a gente vai se diferenciar, geralmente residem essas habilidades que são muito humanas. A gente enxergar o ser humano no centro, de ver as pessoas e suas necessidades de uma forma que hoje só o ser humano consegue ver. E eu acredito que, quando a gente olha uma liderança, o contexto em que ela está inserida faz muita diferença. Quem é a minha liderança direta? Muda completamente a minha experiência, dependendo da organização que eu estou. A empresa pode ter uma cultura incrível, pode parecer a Disney, mas se a minha liderança não é uma pessoa que me dá liberdade, não confia em mim, não alinha expectativas, se comunica bem comigo, eu não vou ter essa experiência de Disney aqui no meu trabalho. Então, acho que a liderança tem muito esse poder de transformar todo o contexto para a realidade daquela pessoa que ela lidera. E a organização tem que possibilitar que essa liderança atue de uma maneira positiva também. Que é uma liderança super bem intencionada, mas num contexto em que a gente vive com uma porrada de burocracia, de restrição, informação que não circula, as pessoas não têm autonomia para decidir, ou um ambiente que é exageradamente competitivo e não colaborativo, pesado, não tem muito como essa liderança desaflorar e fazer um trabalho bacana com o time. Então, a pessoa que é liderada, ela é muito impactada pelo time, mas o trabalho do líder é muito impactado pelo contexto. Eu enxergo essas coisas amarradas assim. Então, acho que a gente consegue fazer fazendo a gestão da cultura tanto mecanismos formais, de eu derrubo processos ou eu crio processos. Eu derrubo rituais ou eu crio rituais. Bílulas de cultura ali na rotina para as pessoas para fomentar uma cultura que seja mais inovadora, uma cultura que é tolerante ao erro, onde as pessoas têm segurança psicológica, o termo que está em alta, para dizer, olha, eu não concordo, eu não topo, eu faria diferente, eu não estou confortável, eu não estou feliz. Que as pessoas consigam falar tudo isso num olhar propositivo, de vamos fazer diferente, vamos buscar uma adaptação para esse processo ou eu vou me adaptar ou você vai se adaptar e a gente vai achar o melhor caminho. Então, se amarrar, se organizar, dá bom. Dá para a gente fazer diferente. Dá para fazer diferente. O Cleiton fez uma pergunta excelente com foco no cliente, mas muitas vezes a gente pensa no cliente, só o cliente final, mas os nossos colegas de trabalho são clientes, as outras áreas da empresa são clientes e tudo começa dentro da empresa de uma forma mais sinérgica, humana, organizada. Então, o que você falou, vem muito de encontro a essa questão da formação da cultura, da formação do processo dentro da empresa para você conseguir servir o cliente final. Não ao contrário, só pensar. Se você não serve bem o seu cliente interno, você não vai conseguir servir o seu cliente final de uma forma adequada. Então, Fábio, tem até uma... Puxando quotes que eu não sei de cor, mas eu sei de quem é e a energia, tá? Tem uma do Simon Sinek que ele fala que seus clientes nunca vão amar a sua empresa, seu negócio, seu serviço, seu produto, até que seus funcionários, seus colaboradores ou o nome que a gente der, amarem primeiro, né? É muito difícil você vender um propósito, uma solução, se nem você acredita naquilo, né? Eu construir e melhorar, então acredito demais nisso. E para eu falar em melhorar, a gente tem uma pergunta aqui que é a pergunta coringa. Pergunta coringa é aquela pergunta que o convidado é surpreendido aqui no InsiderCast. Pode ser uma pergunta... A gente não vai perguntar nada muito cabeludo, não é, Bai Cleiton? Vamos ser bonzinho com a Ro aqui. Não, a pergunta da Ilha Secreta fica para depois. É cripto, Cleiton? Não, não. É ilícita no Brasil? Não, não. Vamos ser leve com ela. Olha, a gente... Para quem não está acompanhando a imagem, a Ro, ela está gravando no escritório dela. Ela tem uma estante ao fundo com muitos livros, alguns personagens, alguns bonecos, muitos personagens. E, com certeza, essa estante tem muita, muita história para contar. Então, a gente vai fazer essa pergunta para ela desse... Que significado tem para ela esses bonecos que estão na estante dela? São bonecos diferentes? Para quem só está ouvindo, são bonecos bem diferentes. Tem um boneco mais alto ali que a gente dá uma olhada, alguns livros. A gente queria saber... Olha, um do corpo humano, que é feito em madeira, muito legal. E a gente quer saber dela quais significados para ela traz essa cultura, tanto a cultura literária quanto a cultura geek para a vida dela nesse momento de descompressão fora do ambiente corporativo. Ai, Fábio, nosso complexo, hein? Tem uma coisa que... Eu tenho muita dificuldade de... Uma dificuldade genuína, assim, de me encaixar em ambientes extremamente rígidos e sérios e formais. Inclusive, por isso que eu curto o conteúdo de vocês. Mas eu tenho essa dificuldade. Quando eu vim para casa, né? Sei lá, aquele fatídico março de 2020, quando a gente decidiu trabalhar de casa por todo o contexto ali da pandemia. Mas sem saber por quanto tempo seria, eu acho que na segunda semana eu já comecei a emperequetar meu escritório, que era um lugar abandonado da casa, porque não usava praticamente. Quando eu trabalhava de casa, eu trabalhava da cozinha. Comecei a deixar ele com uma cara do que eu gostava de lembrar e de referenciar enquanto eu trabalhava. Atrás do computador aqui, por exemplo, tem vários post-its com os meus objetivos de carreira, as aulas que eu tenho que dar esse ano, as metas que meu time tem na Neon. Então, tem tanto minhas metas pessoais, aspiracionais, como as que eu tenho com o time, como meus frilas ali no tempo livre ficam aqui atrás da parede. E eu comecei colocando essas coisas que me lembravam de coisas boas, assim, de elementos que fazem sentido, né? Tem um mapa mundo aqui com os lugares que eu viajei com meu marido, lugares que eu fui sozinha, lugares que ele foi sozinho, lugares que a gente quer conhecer ainda. E aqui atrás, eu deixo livros que eu uso enquanto eu estou dando aula ou refletindo em problemas do time, né? Então, tem desde inovação até liderança, metodologia de trabalho, gestão de equipe. Então, são livros que eu puxo aqui e os outros ficam ali organizadinhos por cor, que são menos sofridos que esses que apanham. E os bonequinhos aqui tem a cara de coisas que a gente curte, né? Então, tem a Mérida, mas que eu ganhei de aniversário. Tem várias coisas, desde séries, enfim. Eu acho que dá esse ambiente mais leve para eu não ficar o dia inteiro, às vezes, só olhando para uma tela de computador. Eu acho que o ambiente, ele nos acolhe também, né? Muda muito a nossa produtividade. E, assim, eu consigo, se eu for fazer uma reunião mais séria, fechar essa paredinha aqui, né? Que está dentro do meu armário e transmitir uma outra mensagem, até pensando no contexto em que eu estou inserida, adaptação, na forma com que eu me comunico. Mas, no trabalho, na Neon, estou numa empresa que é bastante flexível, eu gosto de dar a nossa cara aqui para o trabalho, né? Enquanto a gente está em reuniões, que, às vezes, são assuntos muito sérios, muito estratégicos e complexos, mas dando a minha cara, a cara da minha família, né? Já que é a minha casa que está aqui. Inclusive, no cenário da rua ali, no fundo da rua, tem uma espaçonave que não é a nave Insidercast e que remete muito a um pedacinho da minha pergunta aqui, que é sobre o futuro, a tecnologia, né? Que é o perfil número 3 de líder, que é o líder tecnológico. Bom, em um mundo de inovações tecnológicas aceleradas, chega a ser óbvio que o novo líder precisa, precisa, aliás, se envolver mais, entender mais quais são as tecnologias que vão afetar diretamente a sua indústria e os outros setores que permeiam o que ele trabalha? Nossa, Bah, engraçado que esse foguetinho aqui, eu trouxe ele de uma viagem que eu fiz, né? Porque eu trabalhava na Ambev, na área de inovação, e a gente foi fazer uma viagem para os Estados Unidos para pegar referências, inspirações de tecnologias que estavam rolando para a gente trazer para a cervejaria de volta. Então, eu trouxe ele a uma lembrancinha de puxar o meu lado de inovação para o trabalho, para o dia a dia. Mas, voltando aqui para a pergunta, né? Porque, putz, não consigo não falar da referência, que vai explicar muito sobre mim também. Eu acho que essa questão de trazer inovações para a liderança que busca inovações e pensa como que ela impacta no seu trabalho, acho que primeiro tem uma questão de sobrevivência, de diferenciação profissional ou diferenciação de negócio, o não estar atento ao uso da tecnologia, tecnologias disponíveis para viabilizar um trabalho com o melhor nível de serviço ou mais automatizado ou mais escalável, né? Esse olhar da exponencialidade de como eu consigo fazer isso que é muito legal o que eu estou fazendo chegar em mais gente. Como eu consigo fazer isso muito bem feito para mais pessoas. Eu sempre penso na tecnologia como viabilizadora de impacto escalado mesmo, né? Eu consigo trazer mais impacto para aquilo que eu faço, mas também é uma questão de redução de custo. Às vezes eu vou liberar a minha galera de fazer um trabalho que é operacional no time para deixar o time pensar em ideias loucas para criarem, para imaginarem, para focarem em outras coisas, né? Então, a tecnologia ela pode tanto deixar o trabalho mais divertido da equipe, então eu como líder posso ter esse olhar de eu vou usar outras camadas, né? Que são mais complexas de pensamento ali do meu time para eles criarem, ganharem autonomia e tal ao invés de ficarem repetindo tarefa, mas eu também consigo ter um negócio que é mais competitivo, né? Então, tanto para o contexto de mercado, para um negócio ser bem sucedido, como para um contexto de desenvolvimento de equipe, a tecnologia ela pode transformar a minha realidade, né? Então, mesmo no contexto de RH como eu estou, mas isso serve para qualquer área, né? É lógico que funções mais operacionais, elas acabam perdendo relevância, mas onde o ser humano brilha a gente consegue liberar muita coisa a partir da tecnologia, né? Faz sentido para vocês também? Super, porque até porque a minha próxima pergunta seria sobre isso, né? Sobre o ser humano. Eu vou até pegar um pouco da pergunta da Bárbara, né? Porque foi muito legal sobre tecnologia. Atualmente, a tecnologia ela permite que as empresas, né? E as equipes tenham um impacto cada vez maior na produtividade. E eu queria saber o seguinte, hoje as empresas elas não precisam mais escolher entre serem produtivas e mais humanas, elas podem ser o mesmo ao mesmo tempo. Você acredita realmente que é possível maximizar o lucro e ajudar a sociedade sem perder a essência da empresa? Seria possível isso, Rô? Eu acredito, Cleiton. Eu acho que algumas decisões elas ficam mais complexas de serem tomadas buscando esse caminho. Talvez a maioria delas. Mas eu acho que é um caminho que faz muito sentido, assim. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, né? De, ah, é possível ganhar dinheiro e mudar o mundo e tal foi num movimento estudantil na faculdade. A galera pegava universitários que queriam buscar uma carreira com mais propósito, falavam de elementos de uma carreira com mais propósito. Era a Artemisia, né? Que é uma aceleradora e tal de negócio de impacto social. E eles formavam esses jovens em modelos de negócio para que eles empreendessem ou para que entre-empreendessem em organizações negócios mais conscientes. Eu tive esse contato lá na época e foi assim, mudou na minha cabeça, né? Eu fazia engenharia civil na época e eu achava que o único caminho possível era você trabalhar em construtora, aeroporto, ou sentar aqui e eu ia ter que fazer para seguir aquele caminho, mas eu sabia que eu não manjava muito bem desses caminhos possíveis. Apesar de eu amar números, eu não seria uma excelente engenheira. E aí eu conheci, falei, putz, dá para fazer uma carreira que tenha a ver com propósito, com impacto, não vai ser só no meu sábado, no meu tempo livre, no meu voluntariado que eu vou ter uma carreira diferente. Então, essa referência apareceu para mim lá atrás e ela guiou muito minha carreira até aqui, né? Então, ter escolhido, por exemplo, vir para a Neon e não para uma outra fintech, que foi um caminho que apareceu na minha carreira ao mesmo tempo ali, foi uma decisão consciente, porque eu não sei se eu gostaria de trabalhar em banco. Eu falava, banco não é para mim, por N questões, mas trabalhar numa fintech que foca em ter, primeiro, uma cultura, pensando no que eu vou ter que encarar no dia a dia, nas muitas horas que a gente dedica para a organização, que é divertida, que é leve, que é colaborativa, que é um ambiente que é saudável para eu dedicar meu trabalho, mas também eu penso em toda a cadeia de valor, essa liderança que tem esse viés humanitário, ele pensa o que eu estou fortalecendo no meu trabalho, beleza, pago meu salário no fim do mês, mas qual que é o impacto para quem é fornecedor e para quem é cliente? Por exemplo, eu escolhi trabalhar num serviço financeiro que mira em classe CD&E antes de mais nada, então a gente quer fazer serviço com menos taxas, quer fazer de uma forma que seja mais ganha-ganha, e não eu vou tirar o máximo de taxa do meu cliente, e é isso aí. Então tem uma complexidade maior, porque se eu taxo mais meus clientes, eu acho que eu tendo a ter uma margem maior, mas como que eu organizo esse negócio para ter escala a partir da tecnologia para impulsionar esse impacto, por exemplo, algo que a gente pensa todos os dias aqui na Neon, eu quero dar esse bom serviço para muita gente, mas que seja ganha-ganha, que melhore a relação da pessoa com dinheiro. Então eu acho que sim é possível, e às vezes parece que a gente só consegue fazer isso em terceiro setor, ou trabalhando com educação, tem um estigma ao redor dessa questão do propósito, do olhar humanitário, mas eu acho que em diferentes áreas a gente consegue fazer. Eu acho que tem algumas visões que são mais restritas, de na minha área eu vou ajudar a galera que está perto de mim, mas eu gosto muito de fazer parte de organizações que eu não tenho vergonha do que a gente faz pelo mundo, que a gente faz o planeta melhor, o Brasil melhor, o nosso contexto ali melhor. Nossa, falou muita coisa sobre humanidade, humanitário, e pesquisas já estão mostrando isso, que em 2025 o mundo vai estar num recomeço, as pessoas vão começar a valorizar mais o estilo de vida mais simples, saudável, as pessoas vão se preocupar mais com a espiritualidade, o altruísmo, que é uma palavra que a gente tem que falar mais, que é quando você se engaja pelo outro, você vive para prestar um serviço para outra pessoa, para prestar um bem para uma outra pessoa, vão ser palavras cada vez mais faladas daqui para frente, e a liderança do futuro vai muito em linha com relação a isso, essa adaptação, essa nova realidade, a gente vai precisar mais de colaboradores batendo o ponto ali, você fiscalizando o colaborador durante oito horas no horário de trabalho, mas sim a produtividade, a qualidade de vida de todo mundo, e o líder vai ter que se adaptar a essa realidade, e é uma das bandeiras que a gente defende aqui no InsiderCast, essa mudança, essa ruptura do chefe para o líder, para o líder, mas com olhos para o futuro, que todo mundo trabalhando bem, com saúde, com saúde mental, vai produzir melhor, isso é uma consequência. Rô, eu queria que você desse uma dica extra, a gente deu quatro dicas muito legais aqui no InsiderCast, mas você deve ter uma cartinha aí na manga para colocar na mesa agora para a gente. Nossa, gostei muito aí da provocação sobre o papel da liderança, muito legal. Uma dica, eu acho que eu gosto de assumir que tudo vai mudar, eu assumo que eu não vou estar nessa carreira daqui a três anos, eu não vou estar nessa posição, eu estou líder, estou nesse contexto, estou nesse negócio, estou nesse segmento, a dica é sempre entender quais são três coisinhas que você quer aprender nos próximos três meses ou num horizonte maior, tem coisas que levam muito mais tempo do que três meses para serem aprendidas, mas sempre ter seus três objetivos, eu quero aprender uma competência técnica, comportamental, o que seja, eu quero aprender a fazer bolo, sei lá, e até para falar que aprendizado não é só competência de trabalho, não, eu quero aprender a cortar, sei lá, é uma coisa minha, eu queria muito aprender a fazer jardinagem de uma trepadeira que eu botei na minha garagem que dá um trabalho, caramba, esse mês eu estou cortando a planta aqui, fazendo essa missão, às vezes coisas que deixam a gente em estado de prazer e tudo que eu quero aprender, eu tenho coisas que eu quero aprender no trabalho, em relação a negócios, em relação a gestão de equipe, análise de dados, eu tenho a minha listinha ali para o contexto de trabalho, mas fazer a listinha do que a gente quer aprender, eu acho que o aprendizado quando ele é intencional, ele rola de um jeito muito melhor, é muito mais prazeroso, você pensa por que você está fazendo o que você está fazendo, então definir ali três coisinhas que você quer fazer, talvez botar um horizonte de três meses, eu gosto do número três, não sou eu, muita gente, e aí coloca lá três pessoas que podem te ajudar ou querem aprender a mesma coisa com você e vamos embora, então o desenvolvimento, o aprendizado como algo prazeroso e intencional, eu acredito bastante. Falando em aprendizados, agora chegamos aqui num dos pontos altos do InsiderCast, que a gente gosta muito e os insiders também, que a parte de saber quais foram os desafios de Dona Rô até aqui, tanto pessoais como profissionais, aquela página escondida do LinkedIn que a gente não conta, sabe, aqueles gorau que a gente toma, aqueles tolvos que a gente leva no sentido, né, de quantas vezes a gente tropeçou pra chegar até aqui, liderar foi um deles, Rô, conta um pouco pra gente da tua história. Nossa, Bah, eu liderar, foi um negócio que muito naturalmente eu percebi que eu fazia bem, assim, né, eu acho que desde essa infância eu juntava a criançada pra invadir o parquinho, quando eu entrei na primeira série eu não podia entrar no parquinho, esse é o primeiro ano, agora como que chama, eu juntei uma criançada pra pular o murinho pra ir lá invadir o parquinho, gente, quando eu era criança eu já era essa pessoa que dava esse trabalho pra tristeza dos meus pais, né, porque eles iam sempre pra diretoria, e no ensino médio, na graduação, eu era essa pessoa que liderava o centro acadêmico, que mobilizava as pessoas, eu gostava muito de fazer isso, mas a minha maior dor foi entender onde que eu ia querer liderar, onde que eu ia ser útil pra liderar, né, porque tem uma questão de você conseguir organizar as pessoas e tal, mas é ao redor de algum objetivo, ter uma profundidade suficiente naquela área é necessária pra você também inspirar, desenvolver, guiar as pessoas, guiar a estratégia, e, cara, eu era técnica em mecatrônica, engenheira civil, pra eu entender que eu ia pro RH, o negócio foi doido, assim, foi sofrido, né, se eu olho os meus estágios, os primeiros empregos, eu trabalhei, eu fiz um estágio de férias em Itaipu, na usina hidrelétrica, eu falei, nossa, a galera aqui é muito legal, meu Deus, fazer manutenção de barragem, jamais, não quero, não sou boa, nem quero ser boa nisso aqui, obrigado, vocês são incríveis, valeu, o estágio de férias, assim, no Itaú, que eu chorava no banheiro, com a pressa, no papel higiênico, assim, que eu detestava ficar fazendo, ficar só no Excel, sem conversar com ninguém e tal, então foi muito sofrido entender onde que eu ia me encaixar, assim, não porque essas empresas não eram incríveis, mas em que lugar dessas empresas eu conseguiria ser útil pra elas e ser feliz também, sabe, aconteceu que quando eu entrei no programa de treino da Ambev, eu tinha feito um monte de curso de coaching, de formação de liderança e tal, e alguém muito, eu tive, acho que é sorte até de falar, de ter muitos líderes bons no meu caminho, e eu encontrei lideranças que falaram, meu, você vai se dar muito bem numa área de gestão de pessoas, acho que o primeiro sofrimento foi achar o RH e achar o RH muito legal, mas eu sofri um pouco depois, o segundo sofrimento foi dentro do RH, falar, poxa, mas o mundo está mudando pra caramba lá fora, na época eu estava fazendo MBA, estava estudando design thinking com maior profundidade, inovações tendências, eu falei, mas aqui eu vou ficar só fazendo gestão de ponto, fazendo contratação de gente com esse monte de vaga que não vai existir daqui a 10 anos, meu Deus, eu preciso fazer outra coisa, e aí eu saí da RH e fui pra área de inovação, na época do Foguetinho aqui atrás, e aí na inovação eu falei, ah, mas eu gostava de investir com pessoas, e agora? Tipo, inovação é massa, infelizmente chegou um momento em que eu achei carreiras possíveis que juntassem inovação com a RH, né, então, essa tentativa e erro, curti a jornada, curti pra caramba durante o processo, e eu tenho certeza que daqui a uns anos eu vou falar, ah, gente, mas aí, depois de um tempo fazendo inovação na RH e cultura, eu morri de tédio, eu não sei o que eu vou fazer, então, essa jornada de busca é um misto de, esses são meus desafios, mas eu aprendi a curtir demais esses desafios na jornada, de, ah, hoje eu tô nisso aqui, mas vou continuar estudando, abrindo gaps pra fechar no meu desenvolvimento pra ir fazer outras coisas depois, sabe? Poxa, que legal, eu acho que daqui a uns dois, três episódios quando você voltar aqui, aí você vai poder contar como você se, entre aspas, entediou dessa área e foi pra próximo, seu próximo estágio. É, Rô, queria saber quais são os maiores desafios e dores do mercado que a Neon atua atualmente? Pô, a Neon, como a gente tem toda uma parte de serviços financeiros, né, e o contexto de fazer isso de forma digital, acho que tem desafios mais pra estruturação do negócio, que é, meu, a gente tem um gap de talentos em tecnologia que é enorme, então, montar time, engajar time e tal, é um desafio natural de toda empresa de tecnologia, a gente é fim, mas a gente é muito técnico, então esse é um desafio grande, tem uma outra parte de que, pô, não é mais um oceano azul, tem muita gente fazendo serviços bacanas na área financeira, então, tem muita clareza de como a gente se diferencia e pra quem a gente se diferencia, é um desafio bem grande, e tem uma parte de contexto do Brasil, né, a gente tem uma economia que está sensibilizada por diversos motivos, que nem cabe discutir, mas taxa de inflação, ou mesmo a inadimplência da galera subindo, como a gente olha hoje em 2022, isso mexe naturalmente com os ponteiros do nosso negócio, né, então, quando eu penso em três grandes desafios, tem o do time, o da competição e do contexto no Brasil, que a gente foca em brasileiros trabalhadores de modo geral, né. Ah, e antes da Bá fazer a próxima pergunta, sempre que alguém me pergunta assim, Cleito, o que eu devo fazer, né, porque... Não sou eu. Não é você? É o Fábio. É o Fábio. Ah, tá, desculpe. Mas, então, antes do Fábio fazer a próxima pergunta, sempre que alguém vem me perguntar, tipo, pedir uma dica, alguma direção, por exemplo, profissional, não sei por que as pessoas me perguntam isso, porque eu também fui uma pessoa que ficou pulando de galho em galho em vários setores, né. Por exemplo, eu sou do setor de desenvolvimento humano. Até o ano atrás eu não era nada corporativo. Tô aprendendo muito. Mas sempre que alguém me pergunta sobre isso, eu falo que, ah, cara, vai fazer alguma coisa ligada à TI, vai fazer alguma coisa ligada à tecnologia, à programação. Se você não sabe, se você ainda não tem algo definido, vai fazer isso, porque é o setor que tem mais necessidade de mão de obra hoje em dia, e você vai poder se encontrar fazendo qualquer coisa lá dentro, porque é um mar de oportunidades. Então, realmente, você trazer esse dado de que a mão de obra ainda é muito carente, muito escassa no Brasil na área de tecnologia, só reforça isso. Então, jovens, vocês não sabem o que vão fazer da vida? Façam tecnologia. O mundo precisa de vocês nesse setor. E mesmo que vá para outra área, são habilidades que vão ser úteis, assim, você vai desenrolar em qualquer área dominando, manjando ali de skills de tecnologia. Super. Clayton falou agora como se fosse um tiozão, né? Jovens, eu penso jovens. Jovens, eu sou shopping, eu ouço o K-pop, já diria a Dênia. Já estou com barba branca, gente, a verdade está chegando aí. Muitos dizem que aprender programação vai ser a nova falbetização. Muitos pregam essa ideia e não tem como fugir, porque tudo vai ser muito robotizado, né? A inteligência artificial, a internet das coisas, chegada do 5G que vai bombar, né? Já está bombando em alguns países. Então, não tem para onde fugir. Vou fazer uma confissão aqui. Há uns dois ou três anos atrás, eu assinei a Alura, que é uma academia de TI. E eu aprendi alguma coisa, só que eu falei, gente, não é para mim. Eu não consigo ficar muito tempo ali programando na frente do computador, mas achei muito legal a experiência. Então, gente, de novo, se vocês querem realmente uma profissão, uma formação, vocês não têm um direcionamento ainda, vocês estão meio perdidos aí no mundo, procura alguma escola digital sobre tecnologia e, meu, mergulha. Mergulha, porque é uma profissão que, como o Fábio disse, daqui a pouco todo mundo vai ter que saber um pouquinho de programação, nem que seja um HTMLzinho da vida, alguma coisinha, porque cada vez mais nós nos tornaremos digitais. É um caminho sem volta. Então, você entender um pouquinho de programação vai te abrir muitas portas. E até essa pergunta que a gente vai fazer para a Rua, inclusive, para dar um conselho para os jovens e pessoas que querem também fazer uma transição de carreira nesse mercado corporativo, a programação pode ser uma delas, mas pode ser também algo de comportamento que você vê nesses jovens que estão chegando no mercado de trabalho ou não jovens, pessoas que querem mudar de carreira, que querem buscar uma outra profissão. Qual o conselho que você daria para esse seu melhor amigão? Você fala, esse é meu amigo, eu preciso dar aquele conselho certeiro para ele prosperar no mundo corporativo. Qual seria esse conselho? Meu, geralmente, para a galera que está entrando aí no mercado, está transicionando, galera jovem, né, Cleiton? Eu curto muito falar de vai conhecer gente, vai bater papo, vai ver o que o povo está fazendo, que as pessoas estão se perguntando, que problemas elas estão resolvendo e como elas estão tentando resolver esses problemas, sabe? Eu acho que vai conhecer gente, vai conversar. É o antigo, vai gastar a sola de sapato na versão rebota, vai fazer vídeo chamada, vai tomar indo café, vai tomar uma cerveja ao vivo, mas vai conhecer gente. Acho que a gente tende a se isolar em muitas bolhas no contexto das redes sociais, assim, de falar só com gente parecida com a gente, que vive a nossa realidade, que está ao nosso redor, mas o se conectar com pessoas fora da bolha é bom para tudo, assim, né? Para formar opinião, para se desenvolver, para abrir a cabeça e até para se encontrar, né? Nessa carreira que não é linear, que é caótica, que é doida, nesse mundo nunca aí. pode ser massa. Esse seria o meu conselho. E o de vocês? Olha, o conselho, o primeiro de todos, insiders, ouçam de novo aqui esse nosso papo com a Rô, porque, infelizmente, estamos chegando ao final já deste papo. Então, meninos, por favor, abram os microfones para aquele nosso um, dois, três e... Ah! Já foi! Foi muito rápido! Será que foi muito rápido? Foi na velocidade da luz, na velocidade da inovação, este episódio. Rô, então, assim, por favor, deixe as suas redes sociais para a gente continuar esse papo, esse encontro virtual, né? Para quem quiser seguir você, saber mais sobre você, sobre as suas iniciativas, sobre a Neon, e deixe aquele recado final para os chófens, os não tão chófens, chófens, mas para todos os insiders que estiveram com a gente até aqui. Muito bom, Bá! Cara, eu estou no LinkedIn, basicamente, Instagram postando foto de cachorro da minha família, então não é o melhor canal, não tem outras redes sociais além dessas duas, mas LinkedIn é meu canal, assim, onde eu me montei informada, conectada com a galera, então é Roberta Valerio lá no LinkedIn, se eu faço alguma coisa muito legal ou se eu vou, enfim, estou tentando descobrir um problema, geralmente tento compartilhar por lá e buscar mais doidos que nem eu ou pessoas interessadas em trocar figurinha, então LinkedIn é meu canal e bora seguir ouvindo, inclusive, se eu falo de, falo muito sinceramente quando eu dou mentoria, inclusive, para as pessoas, eu falo, vamos fazer a listinha de quem você tem que conversar, de que pessoas vocês têm, vocês podem conversar, tem podcast e um podcast tão massa como esse, é uma boa via também para você ouvir sobre bastante gente, ouvir outras histórias, saber outras realidades, então, sem puxação de saco, muito genuína, assim, é um bom canal também para a galera que quer ver outros caminhos, aí puxa o povo no LinkedIn depois para trocar figurinha ali no one on one, né? Bora continuar trocando essas figurinhas, Rô, poxa, que prazer ter você com a gente, foi uma honra conversar sobre inovação, tecnologia, mundo VUCA, dar risada aqui com você, saber um pouco mais da tua história e vamos continuar todas essas conversas, esses elos que unem, né? E o principal elo que une tecnologia e inovação, por incrível que pareça, ainda é o ser humano, né? e o que proporciona que isso continue vivo é justamente essa troca que a Rô falou aqui. Eu acho que uma coisa que me marcou muito no episódio da Rô e na história dela é essa inquietude, né? essa curiosidade, esse ser puçador, como disse a nossa outra convidada aqui, a Mônica, eu acho que é isso que faz ela ter essa impaciência no bom sentido, né? Essa inquietação de hoje eu tô aqui, é isso, meu propósito é esse, mas será que daqui dois anos ou três meses, três anos, vou usar o número três que a Rô gosta tanto, eu ainda vou estar aqui ou será que eu já vou estar atrás de outra coisa, né? E eu acho que é isso que a gente tem que se propor também, não se acomodar. Isso faz parte de uma evolução interior de cada um e da evolução que a gente quer também para o nosso bem maior, para o nosso bem coletivo, para o mundo, né? Enquanto a gente estiver muito acomodado com tudo, as coisas não evoluem. Então, acho que fica essa provocação, essa dica, como a Rô pediu ali também no final. Queria agradecer mais uma vez a Rô pela presença, agradecer a vocês, insiders, por estarem com a gente aqui neste, em outros episódios. Continuem com a gente aqui, a gente adora a companhia de vocês, assim como eu adoro, amo a companhia deles, os nossos meninos. Sim, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio, vá, a gente se encontra no próximo InsiderCast. Pô, Bah Rodrigues, que alegria ter vocês aqui, você, Bah, insiders, a Rô, que episódio incrível foi esse, Cleiton Lúcio. Olha, falando para os líderes agora, todos nós somos líderes, você hoje pode ocupar o cargo de gerente da empresa tal, você pode ser o CEO da empresa tal, essa é uma questão temporária, você não vai estar nesse cargo para sempre. Então procure, como a nossa convidada falou, a Rô, se reinventar. Eu peguei um dado do Gartner, que diz o seguinte, que o volume de dados vai crescer 800% nos próximos cinco anos. Mais dados, o que significa? Decisões mais complexas com consequências em diversos pontos. E o líder, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ouvir mais, pesquisar mais, cocriar mais, observar mais e aprender com tudo isso. Ele vai ter que aprender e ensinar e liderar. E como que o líder vai pensar em tudo isso que vai chegar desse volume de informação, que a gente já tem tanta informação hoje, vai chegar muito mais. Como o meu negócio se encaixa na sociedade? Como o meu serviço, produto e solução vai sobreviver ao amanhã, às transformações? E principalmente, como o líder vai deixar o legado dele? como eu falei antes lá. Hoje eu ocupo cargo de gerente, hoje eu ocupo de CEO. Mas qual que é a sua preocupação com o seu legado? Eu vou me despedindo por aqui desse Insidercast. Agradeço você pela sua participação e agradeço também ao menino das luzes, Cleiton Lúcio. Até mais. Ao youtuber das luzes, né? Comecei pelo YouTube com essa iluminação. E olha, ligue os pontos. Tudo faz sentido uma hora. Continue buscando. sempre aquilo que você gosta. A Rô pediu um conselho para a gente, né? Quando ela deu o conselho dela, o meu seria o seguinte, né? O líder atual precisa realmente pensar no futuro sempre e se provocar a buscar e antever o que será tendência, tá? Ele precisa também ser inovador tanto internamente com a sua empresa, inovando dentro da sua empresa a comunicação, a maneira como faz as coisas, quanto externamente quando se relaciona com o cliente. Eu acho que o relacionamento com o cliente cada vez mais ganha espaço pelo seguinte, o mercado ele tá ficando cada vez mais acirrado em todos os setores. Então, o grande diferencial é como você se comunica e se relaciona com o seu cliente. Ontem, eu tava vendo um vídeo sobre a Red Bull, que é uma grande empresa de energéticos. Ela criou o mercado de energéticos, né? Porque até então não existia esse termo energético. E ela hoje é vista como uma grande empresa de marketing. Por quê? Porque ela foca grande parte dos seus ganhos que são exorbitantes. Eu fiquei impressionado quando eu descobri que pra fazer uma latinha de Red Bull é 10 centos de dólar e pra vender o mesmo Red Bull é 2 dólares e 10 centos. Mas eles investem muito em marketing. E esse marketing de relacionamento faz toda a diferença pras pessoas continuarem consumindo o Red Bull. Então, o líder, ele precisa sim se comunicar de maneira eficiente com o seu cliente. Da mesma maneira que ele se comunica de maneira eficiente com os seus liderados dentro da empresa, né? Outra coisa, ele precisa, ao mesmo tempo, e eu acho que isso é o mais desafiador, ele tem que ser mega antenado com tecnologia e ao mesmo tempo ser humano. E é algo que é muito desafiador porque nós somos talvez a primeira geração que estamos tendo tanto contato com tecnologia em todas as áreas da nossa vida. E às vezes as pessoas elas perdem um pouco da humanidade e se tornam um pouco mais automáticas, automatizadas nas relações. Então, o meu conselho aqui é o seguinte, eu já falei isso em outro episódio, mas é sempre bom repetir, ser ser humano é ouro, ser tecnológico é prata. Então, se você ter que escolher entre tecnologia e humanidade, escolha humanidade sempre, que você será uma pessoa diferenciada no mercado. Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui. Agora nós vamos aos nossos disclaimers finais, como sempre, né? Como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube por onde você pode estar nos assistindo nesse momento, que é o canal do InsiderCast. Para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, nós temos o e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR. E se você deseja fazer um podcast barra talk show com esse jeitinho descontraído, divertido, leve e humanizado que a gente faz aqui no InsiderCast, você pode falar com a gente. Então, de novo, imagina a sua empresa ter um canal de comunicação, tanto para o público interno quanto para o público externo, que seja dinâmico, onde você possa fazer um network humanizado, onde você pode reforçar a sua marca empregadora, onde você pode fidelizar talentos, onde você pode comunicar ações e outras coisas. E tudo isso, nós insiders fazemos isso para a sua empresa. Então, se você tem esse desejo de ter um canal de comunicação multiplataforma, vem falar com a gente. O nosso e-mail é, de novo, contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR. Gente, muito obrigado a vocês terem nos assistido até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.